Tá, cê tá fazendo mó sucesso, é o famosinho, só vê, só dá É DJ Paulinho, né? Aí cê gosta, né? Vai sentando pros vagabunda Vai, 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 vai Tá, de Mafia, é difícil do imbigo, olha ela na favela Postou no status que hoje essa noite vai ser dela Deixa ela dar pra quem ela quiser, olha a chodra pulando na fira com a gosta Gonto mais o bota nela, mas a filha da puta gosta Gonto mais o bota nela, mas a filha da puta gosta Ela para na minha frente, um jeito provocante Eu já daquele jeito, eu taca com força Vai sentando pros vagabundo Vai quicando pros vida louca Vai sentando pro DJ, que o moleque é vida louca Vai sentando pros vagabundo Vai quicando, vai mulher Vai sentando pros vagabundo Vai quicando pros vida louca Vai sentando pros vagabundo Vai, vai, vai DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Mano, passa pra fazer um bom sucesso, é só famosinho Só vê toda... É DJ Paulinho, né? Aí cê gosta, né? Ela para na minha frente, um jeito provocante Eu já daquele jeito, eu taca com força Eu vou taca com força Vai sentando pros vagabundo Vai quicando pros vida louca Vai sentando pros vida louca Vai sentando pros vagabundo Vai quicando, vai mulher Mano, vai sentando pros vagabundo Vai quicando pros vida louca Vai sentando pros vagabundo Vai, 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 vai Tá de maquinha de preço no bingo, olha ela na favela Gostou do status que hoje essa noite vai ser dela Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chota pulando na filha ao cagoça Quanto a Basta bota nela, mas a filha da puta gosta Gota mais tu bota nela, bota nela Faz a filha da puta gosta, faz a filha da puta gosta Ela para na minha frente, um jeito provocante Eu já daquele jeito, vou taca com, vou taca com, vou taca com Eu vou taca com força Vai sentando pros vagabundo, vai quicando pros idalocas Vai sentando pro DJ, que o moleque é vida louca Vai sentando pros vagabundo, vai quicando Vai mulher, vai sentando pros vagabundo Vai quicando pros idalocas Vai sentando pros vagabundo, vai, vai, vai DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né?